A calma regressou à Praça da Independência, em Kiev, esta manhã. Apesar da intervenção da polícia antimutim, esta madrugada, o centro da contestação ao governo ucraniano mantinha-se nas mãos da oposição, onde milhares de manifestantes continuam a exigir a demissão do presidente Yanukovych. Nos passos do concelho, onde os contestatários instalaram um hospital de campanha, a situação permanecia igualmente calma. Horas antes, a polícia tinha cercado o edifício. A intervenção policial foi criticada pelos países ocidentais. Na rua, os manifestantes pedem ajuda. Cabe aos políticos resolverem a situação. Quando nós tentamos fazer alguma coisa, os políticos fazem exatamente o contrário. Isto é simples. Temos que falar como vizinhos, que têm um problema. E das duas uma. Ou chamam a polícia ou chegam a um consenso, porque têm que viver juntos. Na Ucrânia passa-se a mesma coisa. Se não conseguimos resolver isto entre nós, temos que pedir ajuda. O primeiro-ministro, Nikola Zarov, explicou, entretanto, que a Ucrânia, para assinar o acordo com a União Europeia, precisa de 20 mil milhões de euros. A representante da diplomacia de Bruxelas, Catherine Ashton, encontra-se em Kiev, onde se reuniu ontem com o presidente Yanukovych, e deverá encontrá-lo de novo hoje. Apesar das palavras do governo, a resolução pacífica da crise parece longe, explica a correspondente da Euronews em Kiev. O executivo disse ontem que iria resolver este conflito sem violência, mas os acontecimentos dos últimos dias mostram o contrário. A polícia antimutim voltou à carga e removeu as barricadas no centro de Kiev. A polícia da Euronews em Kiev.